Programa Visão Empresarial no seu canal da gente começa a partir de agora e você vai ver comigo as matérias dessa semana Mês de Março é o mês internacional dedicado a nós mulheres e aqui no Espaço Glam apesar de todos os dias as mulheres serem tratadas com muito carinho muito amor com um diferencial muito grande hoje nós estamos comemorando esse dia especial e nós estamos aqui na Railô no Espaço Glam para homenagear a todas as mulheres e essa turma que vocês estão vendo aqui são mulheres que vieram representar cada mulher dentro do seu segmento dentro do seu trabalho dentro da sua atividade profissional aquela mulher que só cuida dos filhos mas que cuida com muito carinho com muita dedicação da sua família então a partir de agora nós vamos acompanhar em homenagem especial para as mulheres aqui no Espaço Glam e eu vou bater um papo aqui com algumas delas e você vai acompanhar tudo isso comigo e você vai acompanhar tudo isso comigo e você vai acompanhar tudo isso comigo Responsável por essa tarde maravilhosa, reunindo aqui um grupo de mulheres, gente, para serem homenageadas, prestigiar uma bonita roupa, acessórios maravilhosos. E Natália Terra, que está vindo aí com delícias, com guloseimas maravilhosas, é essa mulher aqui, Maria Elisa. E essas mulheres aqui que vieram te abraçar nessa tarde. Eu estou muito feliz com a presença de todo mundo. A Natália é uma menina linda de São Paulo, que está aí para oferecer para todas as clientes, que querem passar um chá com as amigas, um chá de lingerie, um chá de bebê. Qualquer evento, uma tarde gostosa, qualquer coisa, ela está pronta para receber todo mundo. E essas mulheres que vieram prestigiar o Espaço Glam hoje pela primeira vez, algumas aqui, estão encantadas aqui com esse lugar. Então, eu tenho só que agradecer a todo mundo e que o espaço é para todas e que todos sejam muito bem-vindos aqui dentro. Então, vamos mostrar um pouquinho desse lugar lindo para todo mundo? Vamos mostrar! Tchau, tchau! É a mulher na política, é a mulher na saúde, é a mulher em todos os lugares, gente. Eu estou ao lado de Sandra Patesco, essa mulher que tem política nas veias, né? Porque essa história vem de família, vem de gerações, né, Sandra? Com certeza. O papai foi um grande político para Araguari e fez tudo para a sociedade. E a gente tem muito orgulho disso. E agora, amiga, você, lá na Secretaria de Ação Social, lá da Mirna, que é uma mulher fantástica, maravilhosa, executando lá junto a ela e a toda a equipe, um excelente trabalho para a nossa cidade. Com certeza. A Mirna Valente, para mim, é um exemplo de mulher, um exemplo de política. E eu aprendo muito com ela a cada dia, a gente desenvolve trabalhos sociais, estão aí trabalhando para que a gente consiga desenvolver as ações do governo Raul Belém. Agora, você é uma mulher que não para, né? Tem um lançamento da Chacra do Pedrão aí daqui a alguns dias, maravilhoso, um lugar que está todo mundo comentando. Conta isso para nós. Dia 5 de abril, nós vamos fazer o lançamento da Chacra, um novo espaço para eventos de Araguari, um salão coberto com capacidade para mais de 400 pessoas sentadas, uma cozinha toda equipada com as normas da Vigilância Sanitária, uma área verde maravilhosa. E essa feijoada vai ser, assim, um marco para o lançamento da Chacra. Espero todos vocês. Deixa o telefone, deixa o telefone. Telefone de contato, vocês podem entrar até no Face, na chacradopedrãogregol.blogspot.com ou fazer contato comigo, Sandra Patesco, 8831 1371. Viu, como eu disse a vocês, essa mulherada que não para, trabalha, ainda organiza eventos e muita coisa. Estamos aqui hoje a prestigiar a nossa amiga, né? Nesse lançamento, nesse desfile, com roupas maravilhosas, acessórios maravilhosos. Aqui está tudo bonito. Espaço Glam realmente é um espaço lindo. Para toda a população, todas as mulheres virem aqui, adolescentes, para olhar as roupas da loja. E aí E aí Mulheres talentosas, gente, é o que não falta aqui nessa tarde. A Maria de Fátima tem umas peças de mosaico que ela faz junto com a Márcia. Maravilhosas as peças, vocês estão acompanhando aí algumas imagens, mas agora eu quero que vocês me contem aí desse talento fantástico. Pois é, nós fazemos mosaico aproximadamente há oito anos, fazemos muito curso fora e também sempre aprimorando, nunca paramos. E vários tipos de mosaico, contemporâneo, bizantino, tradicional. E temos a venda, aceitamos, encomenda e estamos à disposição de todos. Agora, é muito prazeroso trabalhar com esse tipo de arte, porque é um momento que você descontrai, você está criando, levando beleza para as pessoas, a casa de todo mundo fica mais alegre, mais colorida. Fica. E eu costumo muito falar uma coisa, que o mosaico é a terapia mais barata que tem. Porque quando você está fazendo, você está ali trabalhando, você esquece de tudo. E quando fica pronto, então, é um prazer muito grande. E as peças belíssimas. Belíssimas. E nós somos uma equipe. Somos quatro. É que está faltando duas aqui hoje. Está faltando a Alba e está faltando a Eliane. Sabe? Então, assim, quando a gente pega coisas grandes demais, as quatro são envolvidas no trabalho. Viu? E precisa. Então, é uma equipe muito boa, muito unida. E a gente trabalha muito. Ah, e outra coisa também. Nós somos voluntárias de um programa da prefeitura que se chama CAPES. que é um... Ele fica aqui perto da matriz. As pessoas que frequentam lá fazem mosaico, os trabalhos. E os trabalhos são belíssimos. Que um dia vocês poderiam ir lá visitá-los. Com certeza. Vou falar para a minha amiga Sandra Inês, do nosso programa Lá Arte em Família, para fazer uma visita para vocês. Já fica aqui registrado o compromisso. Combinado? Combinado. Então, vamos curtir, gente, porque eu disse que ele vai começar. Então, vamos lá ver as maravilhas aqui do Espaço Glam. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas hoje é um dia que você também está sendo homenageada. Ah, hoje a gente só tem a agradecer, né? Esse espaço maravilhoso, as meninas prepararam com tanto carinho. E assim, a gente se sente agraciada. As coisas muito bonitas, de muito bom gosto, um espaço agradabilíssimo. E as companheiras e mulheres guerreiras também, aqui conosco, todas muito valorosas. E é bom porque, é o que eu disse agora há pouco, assim, todo dia a gente trabalha muito. Todo dia nós queremos ser homenageadas. Mas ter um mês, né? Durante o ano todo, para receber várias homenagens, também é muito bom. A gente sente o valor que a mulher tem hoje na sociedade. Sem dúvida. Como você disse, a gente é multitarefas, né? Então, a gente, quando tem um diazinho que é só para a gente, nada melhor do que a gente comemorar. Então, vamos curtir, porque aqui no Espaço Glam, tem muita coisa gostosa que vai acontecer nessa tarde de hoje, né, Fernanda? Ah, com toda certeza. Vamos curtir todas nós. Muito obrigada. Música E essas mulheres fantásticas, né, gente? Não param de chegar. Andréia veio correndo do consultório, porque hoje você merece essa homenagem, né, Andréia? Todas nós merecemos. Claro, comemoração do Dia da Mulher, né, Cláudia? A gente merece mesmo, porque é multifunção, né? Multifunções. Agora, me diga uma coisa. Esse espaço maravilhoso aqui, do Espaço Glam, aqui é a Railô, tem a parte da Patrícia ali do Instituto Giovana, Lá Lá. Adoro tudo isso. Quer dizer, aqui tem tudo, para beleza, para o bem-estar. Ah, eu sou suspeita, né, Cláudia? Aqui eu já sou cliente, adoro Patrícia, adoro as meninas da unha, estou aqui toda semana e vamos que vamos, né? É um espaço gostoso, dedicado a nós, mulheres, né, e isso é muito bom. Tem um espaço onde a mulher, ela se sente cada dia mais valorizada. É, aqui, assim, eles cuidam da gente, todo pedacinho, você sente aquele carinho, aquele aconchego das meninas. Mas é uma delícia, e quem me dera poder vir todos os dias, né? Ô, terapia boa. Nossa, fantástico. Mas vamos dar mais uma olhadinha, porque a loja está com muita coisa bonita, tem muita novidade, tem os lançamentos ali da Adoro, tudo isso, com cada peça, fantástico. Então, vamos olhar, né, Andréia? Vamos lá, né? Já andei dando uma passadinha de olho. Passar o olho e já falar para a nossa amiga Nayara ali, já separar as peças. Vai ser o jeito, né? Vai ser o jeito, né? Minha amiga Bia, né, prestigiando essa tarde. Essa mulher que corre de um lado para o outro e vai para a fazenda e vem para a cidade e viaja. Mas hoje a gente conseguiu te trazer aqui, porque afinal de contas nós temos que comemorar. É verdade, Cláudia. Não poderia deixar de vir aqui prestigiar, né, a Mara Elisa, né, pela brilhante iniciativa, né, de formar esse espaço onde a mulher pode vir. Aqui tem com o objetivo já de sair pronta daqui, né, ela já se veste, já tem os acessórios, cabelo. Quiser cuidar do corpo, né? Isso, quiser cuidar do corpo, design, até o design de sobrancelha, maquiagem, né, as bolsas, né. Eu achei a ideia perfeita, interessantíssima e ficou muito bonito aqui, de muito bom gosto, realmente com muito glamour mesmo. Eu falo que o espaço glam, ele é um espaço completo para nós mulheres. Isso, completíssimo mesmo. Quem estiver deprimida pode vir para cá, Bela. É verdade, é verdade, quem está deprimida vem aqui, sai daqui com outro astral, com outro astral. Mas assim, então estou de parabéns, a Mara Elisa pela iniciativa, juntamente com as suas parceiras, de muito bom gosto. É o que faltava em Araguari mesmo, era um espaço glam, né, um espaço glam. Está de parabéns. Let me see your body Move on the floor like 10 minutes ago Shake, shake, shake your body Move on the floor like 10 minutes ago Rock your body Come on, everybody Somebody stop me when I dance I'm losing control You see me, you're This is stereo I wanna hear my soul one time I wanna hear my soul one time Rock your body Come on, everybody Somebody stop me when I dance